olá queridinhas de região sobre as galáxias como vocês viram no título hoje eu vou contar 10 curiosidades que eu aprendi sobre os coreanos você gosta deste mundo asiático meu amor continua assistindo que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo então vem comigo então gente acho que vocês estão muito curiosos para saber como é que elas sabem isso tudo enfim antes de começar fazendo só para vocês essas 10 curiosidades eu vou explicar acho que está com mais ou menos um ano que eu comecei a gostar muito de dramas, cadramas, dramas enfim de conteúdo asiático filmes, seriados, as novelas e eu comecei a pesquisar mais sobre isso acompanhar vários canais de coreanos, de coreanas, de casais coreanos, de casais internacionais coreano com americano enfim, alemão, francês, brasileiras, enfim, K-pop ou seja, eu comecei a amar isso tudo então, gente, eu acabei aprendendo muitas coisinhas que eu vou compartilhar com você nesse momento aqui no canal também eu sempre indico vídeos com séries para vocês assistirem Netflix, Viki e a partir de agora também eu vou fazer vídeos assim de curiosidades porque como é uma coisa que eu gosto, eu sei que muita gente também gosta eu resolvi abrir essa tag pelo menos uma vez por mês aqui no canal do YouTube e agora vamos começar a primeira curiosidade é, minha gente, eu não sei o que é que eles fazem mas eles têm um cuidado, uma rotina com a pele fora do normal eu não sei se vocês perceberam, mas é muito difícil a gente ver, tipo assim, coreanos com rugas ou então a mulher com espinha tem, mas assim, a maioria da população coreana, asiática, assim, eu acho que eu posso dizer de modo geral tem muito cuidado com a pele, a rotina de pele, tanto as mulheres quanto os homens eles cuidam muito da pele ou seja, eles têm a pele muito bonita você às vezes olha, assim, para a pessoa, tem cara de menina porque a pele é muito novinha, muito brilhosa, muito viçosa então é uma curiosidade, assim, que eu acho que todo mundo devia adotar porque realmente vale a pena então essa é a primeira curiosidade até os homens têm rotina de skincare, querida a segunda curiosidade é coreano, não gosto de ser confundido com chinês, japonês e etc então, quando você encontrar uma pessoa asiática em vez de você chamar todo mundo de japa ou todo mundo de chinês mas o mais comum é japa pergunta de onde ele é descendente, de onde ele é ele vai se sentir muito mais confortável não é que ele tenha preconceito com os outros países, as outras culturas mas só porque tem o olho puxado não significa que todo mundo é do mesmo lugar ele gosta do lugar que ele é e ele valoriza o lugar de onde ele é e quando a gente começa a acompanhar, a gente vê diferenças apesar de não, assim, sem ser tão extravagante muitas diferenças na fisonomia eu acho que é a única coisa, assim, que se assemelha ao olho levemente puxado mas tem gente que tem mais, tem gente que tem menos por exemplo, no Japão e na China o pessoal tem um olho muito mais puxado do que os coreanos então se você por acaso vê algum asiático e você quiser falar com ele, não chamei de japa pergunta antes de onde ele é ou qual descendência ele vem, né? que eles vão se sentir muito mais confortáveis de fato, eles odeiam ser generalizados, né? eles gostam de ser coreanos então eles não gostam de ser chamados de qualquer outra coisa a terceira curiosidade é que a maioria das meninas coreanas elas são muito fofas elas têm uma pegada, assim, mais romântica óbvio que existe, né? hoje em dia, vários estilos e tudo mas a maioria costuma ser muito menininha fofa meia você olha assim pra ela, você acha que ela é bem mais nova porque às vezes as roupas, o jeito de se comportar é muito de menininha, sabe? então muitas coreanas, elas têm, né? são conhecidas por serem fofinhas por serem, às vezes, até um pouco um estilo adolescente mesmo depois de, sei lá, 23, 25 anos depois de jovem sem ser mais adolescente ou criança elas costumam ainda ter um pouco desse jeito mais delicadinha, mais fofinha, não sei o que não é errado, mas é um fato de lá, né? eu achei interessante contar pra vocês a quarta curiosidade é o namoro, ou seja datas comemorativas relacionadas ao namoro nessa parte mais romântica é muito valorizada são datas muito valorizadas na Coreia é tanto que se você esqueceu uma data dessa, meu amor sai de baixo a namorada pode até terminar o relacionamento e lá eles não têm só o namoro propriamente dito tem aniversário de tantos dias de namoro tem o próprio dia dos namorados enfim, são muitas datas comemorativas e segundo as pesquisas que eu fiz os conteúdos que eu busquei praticamente todo dia 14 de cada mês é algum tipo de comemoração romântica, sabe? então tem coisas relacionadas ao amigo tem comemorações relacionadas a quando você ainda é solteira tem o dia branco, enfim é muita comemoração então elas valorizam muito comemorações relacionadas a namoro então não dá pra esquecer se esquecer tá morto a quinta curiosidade que eu acho que não é nem tanta assim, tão diferente é que eles realmente amam pimenta gente, eu não sei como é que eles comem tanta pimenta sabe? eu acho que eles têm alguma coisa na genética deles que eles foram feitos pra aguentar pimentas porque ave qualquer pimentinha que eu prove meu amor, só falta morrer com a boca e eles não, eles comem assim ah, você faz assim e continua comendo sabor eu não consigo nem sentir sabor pra primeira coisa primeiro que conversa, né? e eu não sei eles amam pimenta então isso não é um problema pra eles tudo que eles comem lá muitos pratos típicos eles realmente são carregados de pimenta e quando você conhece algum coreano que eles vão falar sobre isso eles falam quanto mais pimenta melhor pois é, gente estou ferrada assim um dia eu vou pra Coreia comer comida lá porque vai ser meio difícil acho que eu vou sofrer a sexta curiosidade é sobre alimentos lá pra Ásia, Coreia como eu tô falando mais especificadamente eles gostam muito de churrasco então eles valorizam muito carne e também eles valorizam muito as frutas eu não sei se vocês sabem mas lá é como se não tivesse tanta opção assim e fruta lá não é nem tanta opção eu acho que é não da forma abundante como a gente tem aqui no Brasil então por ter menos lá por não ser como aqui no Brasil frutas lá se tornam caro e a gente manga é um absurdo às vezes aqui os pés de manga as mangas caem acudrecem no chão e lá manga meu amor é luxo é luxo é luxo é tanto que às vezes você vai visitar assim né pra quem já foi pra lá visitar Coreanos e eles servem tipo pras visitas uma bandeja com frutas com mangas enfim coisas assim desse tipo pras visitas porque é algo chique então é bem caro lá e não é todo mundo que consome no dia a dia se vocês acompanharem esses canais coreanos sabe quem não tem o poder aquisitivo assim um pouco superior pra poder comprar fruta acaba comendo mais comida industrializada porque realmente fruta lá é muito caro então vamos valorizar as nossas frutinhas porque a gente tem abundância aqui em outros lugares do país como na Coreia lá é um pouco né mais complicado então é luxo comer uma fruta lá a sétima curiosidade é que os meninos que são altos magros um pouco fortes e realmente lindos são objeto de desejo da maioria das meninas é tanto que nos colégios os meninos populares são tipo assim muito eles são tratados como realmente um idol se assim podemos dizer porque as meninas lá realmente ficam loucas por meninos assim e se a família for financeiramente boa aí que ele fica sabe muito perseguido então quanto mais eles realizam muitos negócios da beleza lá pra falar a verdade então meninos altos gatos fortinhos pele branquinha são objeto de desejo objeto de desejo mas não levando pro lado negativo só pra vocês entenderem um pouquinho mais assim né pra eu ser mais explicativa se assim podemos dizer a oitava curiosidade é sobre a aposentadoria lá na eu não sei se é só na Coreia ou são em mais países da Ásia mas lá parece que não existe a aposentadoria então é muito comum você ver nas famílias ricas né pros meninos usufruírem e tal mas quando a família é mais humilde que tem a responsabilidade de cuidar dos avós e dos pais são eles então eles trabalham pra realmente sustentar a casa porque lá não tem aposentadoria depois que a pessoa para de trabalhar tá por conta da idade ou por conta de algum outro coisa eles precisam da ajuda dos descendentes realmente pra sobreviver então tem uma cobrança muito grande em relação a casamento em relação a eles serem bem sucedidos sabe profissionalmente porque realmente essa responsabilidade acaba ficando pros filhos sabe de cuidar dos pais dos pais deles e dos avós deles por exemplo a nona curiosidade a nona curiosidade que talvez não seja uma coisa que vocês não saibam mas acho que nem todo mundo sabe é que lá a cobrança em relação a beleza do padrão de beleza é muito alto eles são às vezes um pouco preconceituosos principalmente as gerações mais passadas em relação ao padrão de beleza então a menina a gente falou dos meninos naquela hora mas as meninas também tem esse padrão elas precisam ser magras tipo bem magras elas precisam ter a pele muito clara e elas precisam ser fofas então esse padrão é um padrão muito 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 sabe almejado lá as pessoas tem muita cobrança e elas em si também se cobram muito pra estar no padrão é tanto que às vezes elas não conseguem trabalho às vezes são marginalizadas na escola porque não seguem esse padrão não é certo é errado eu acho que todo mundo é todo mundo a gente tem que ser o jeito que a gente se ama mas essa imposição de padrão eu acho que é um problema muito grande na Coreia então às vezes as meninas fazem dietas loucas pra poder emagrecer em programas de trainee não sabe os idols do kpop eles tem um padrão e gente eles são muito sabe assim cobrados em relação a isso é tanto que as meninas quando elas estão passando pelo trainee que é o treinamento pra se eles conseguirem ser perfeitos em tudo inclusive no peso tornarem astros estrelas ídolos eles são muito cobrados nesse período então eles tem que manter tal peso tais medidas então isso é algo apesar da toda a evolução que nós temos nos dias de hoje lá é algo realmente muito cobrado é tanto que vocês olharem as meninas a maioria das que estão ainda na Coreia tem esse padrão mas enfim espero que isso mude né e a décima pergunta que não quer calar né mas a verdade que os coreanos tem o pipi pequeno calma gente sou casada nunca tive experiência e não vou ter com nenhum coreano mas ah nos dramas nos filmes até nos canais que eu acompanho de coreanos casais ou de grupos de coreanos e tal de vez em quando eles falam sobre esse assunto então como eu já sei eu vou falar pra vocês vai que aí tem alguém interessado né na verdade não tem é pipi pequeno vocês podem dizer existe o padrão né do negócio lá assim como em outros países que sim pode acontecer de um coreano ter um pequeno e outro ter o tamanho normal até maior sabe mas pra quem quer saber existe um padrão digamos de pra um padrão que é de tamanho normal sabe eu não sei exatamente quantos centímetros são mas existe o padrão e funciona dessa forma em todos os países então a gente não pode julgar que todo asiático tem o negócio dele pequeno aqui no Brasil tem homens com negócio pequeno assim como fora do Brasil também tem homens com negócio pequeno mas isso não se restringe a asiáticos é algo normal tem gente pequenininho tem gente que tem normal tem gente que tem troço grande meu gente então se vocês querem namorar o coreano e estão com medo em relação a isso meu amor vocês só vão saber realmente quando for pro vamos ver porque aqui no Brasil você tá correndo esse risco então se você tinha curiosidade pode perder o medo porque provavelmente é do tamanho normal tá então é isso gente essas foram as 10 curiosidades que eu separei pra vocês existem muitas outras então se vocês gostarem desse vídeo dêem like e se você for novo se inscrever aqui comenta aqui embaixo que quer o vídeo 2 com curiosidades sobre coreanos coreanas etc que eu vou contar pra vocês confesso que eu sou assim nova em relação a entender a cultura mas eu gosto muito eu tô sempre por dentro vendo vídeos vídeos de pessoas reais aqui no youtube acompanho vários canais vários instagrams e também de dramas e querendo ou não a gente vê realidades nos filmes nos seriados nas novelas asiáticas coreanas então é isso eu sou louca pra conhecer a Coreia eu acho que depois que eu comecei a acompanhar mais os dramas o K-pop eu comecei a ter um amor muito grande pela Coreia do Sul então eu sim hoje eu almejo um dia poder visitar o país conhecer Seul conhecer todos esses lugares então é algo que agora tá plantado no meu coração então quem sabe a gente vai ter logo lá na Coreia mas enfim se vocês tiverem gostado por favor pedindo gostei me acompanha no instagram é Ursula Andres Pwf e eu vou falando por aí super beijo fiquem com Deus até a próxima mas antes se por acaso você é coreano você tem assim contato com coreano se eu falei alguma coisa que já mudou um pouco por favor me conta aqui embaixo tá bom então agora eu já vou bye tchau 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 tchau